Olá, Nova Infantil! Eu sou o Tio Alain e estou muito feliz porque chegou mais um domingo de muita música e aprendizado. E eu sou a Tia Camila e agora vai começar a Hora da Música! Os meninos vão seguir os passos do Tio. E as meninas vão seguir os passos da Tia. Eu quero ver você dançando com muita alegria. Então fique de pé porque a gente vai cantar e dançar. Os meninos vão ter que dançar igual o Tio Roberto. E as meninas como a Tia Camila. Vamos lá, com muita alegria! Mesmo que eu não mate na infantil, tem na cavalaria, tem na artilharia, tem a viado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Vamos repetir a música de vocês. Mesmo que eu não mate na infantilharia, tem na cavalaria, tem na artilharia, tem a viado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus! Proclás! Soldado de Jesus! O aviador! Mesmo que eu não mate na infantilharia, tem a viado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não mate na infantilharia, nem na cavalaria, nem na artilharia, tem a viado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Põe a gente aqui, soldado de Jesus, soldado de Jesus, venha a viado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Que bonito, vocês dançaram muito bem, muito bem. Continuem perto, porque nós vamos de mais uma música muito alegre. Vamos lá, todo mundo com a gente! Balança a mão assim, com muita alegria! Com as duas mãos agora! A Cristo, dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo, dai louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. Todo mundo comigo! Isso! Isso! Você é de casa com muita alegria, vamos louvar a Deus! A cabeça e a cabeça e a voz, com seu corpo, dai louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. Com o joelho, o cotovelo, o nariz e a voz, com o joelho, o cotovelo, o nariz e a voz, com seu corpo, dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. Com o joelho, o cotovelo, com o joelho, com o joelho, o nariz e a voz. Isso! Todo mundo comigo assim, ó! Lá de baixo! A Cristo, dai louvor, dai louvor, muita coisa. mas chegou o momento de você sentar, porque agora vai começar o nosso quadro do É Legal e Não É Legal E hoje nós vamos brincar de separando as bolas Eu e a Tia Camila vamos ter que separar o maior número de bolas aqui nessas seis Mas tem um detalhe, eu vou separar apenas as bolas azuis E a Tia Camila vai separar as bolas rosas Quem separar o maior número de bolas em menos tempo, vence Mas você aí de casa também vai participar, fazendo a sua torcida Os meninos vão torcer aqui com o Tio Alan E vocês meninas vão torcer para a Tia Camila Eu espero que você esteja preparada, está preparada Tia Camila? Eu estou, Tio Então vamos começar, é um, é dois, é três e valendo! E acabou o tempo Tia Camila Nova Infantil, a gente vai conferir para saber quem pegou o maior número de bolas Contem com a gente Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze A Tia Camila pegou doze bolas e ela venceu a brincadeira Portanto, ela vai iniciar o nosso É Legal Vamos lá, olha só Nova Infantil, veja essa imagem A criança está guardando os seus brinquedos depois que brincou Isso é legal ou não é legal? É legal É muito legal quando você, Nova Infantil, termina de brincar e guarda seus brinquedos Sabe por quê? Porque assim você mostra que é uma criança que cuida das coisas que Deus deu para você E você ajuda o seu responsável nas atividades de casa É isso aí Tia Camila, mas agora eu vou mostrar a segunda placa E olha só Essa criança depois de brincar, não guardou seus brinquedos Deixou tudo bagunçado, tudo jogado E quando você deixa seus brinquedos largados assim na casa, com todo canto Isso é legal ou não é legal? Não é legal Não é legal Nova Infantil porque isso mostra que você é uma criança descuidada E que você não cuida daquilo que Deus deu para você Então, agora que vocês já aprenderam que é legal deixar tudo organizado Prestem atenção no seguinte recado Olá Nova Kids e Nova Infantil Eu quero saber como você foi na primeira semana do desafio Palavra Fest Eu espero que você tenha sido excelente Que você tenha feito a sua meditação, memorizado os seus versículos Sabe por quê? Na próxima semana nós iniciaremos o sorteio dos brindes para aqueles que foram 100% na primeira semana Então, não desanime, faça sua meditação, decore os seus versículos Porque você irá aprender muito sobre Deus E poderá ganhar prêmios aqui no Momento Alegria Agora fique de pé e vamos cantar com muita energia A cada momento eu sinto a presença do Senhor A cada momento eu sinto a presença do Senhor Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar E andando pelo caminho Todo mundo assim, ó E andando pelo caminho A, 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 aleluia A, 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 glória a Deus A, 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 aleluia A, 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 glória a Deus A, 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 a cada momento Todo mundo assim, ó Você aí de casa Eu sinto a presença do Senhor A, 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 a cada momento Eu sinto a presença do Senhor Ao sentar, ao levantar Ao dormir, ao acordar E andando pelo caminho E andando pelo caminho Ha, 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 aleluia Ha, 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 glória a Deus Ha, 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 aleluia Ha, 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 glória a Deus Cuidado, olhe o que vê Cuidado, olhe o que vê O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olhe o que vê E a boquinha Cuidado, boquinha o que fala Cuidado, boquinha o que fala O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, boquinha o que fala E a mãozinha Cuidado, mãozinha o que pega Cuidado, mãozinha o que pega O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha, mão que pega Cuidado, pezinho, onde pisa Cuidado, pezinho, onde pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho, onde pisa E agora vamos mais rápido Cuidado, olho, pô, pra mão em pé Cuidado, olho, pô, pra mão em pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, pô, pra mão em pé Cuidado, olho, pô, pra mão em pé Cuidado, olho, pô, pra mão em pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, pô, pra mão em pé Cuidado, olhinho, onde pê Cuidado, boquinha, onde pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, pô, pra mão em pé Cuidado, mãozinha, onde pega Cuidar do pezinho onde pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidar no olho, boca, mão e pé Nova Infantil, vocês estão dançando muito bem aí na nossa casa Mas chegou o momento de você sentar Porque agora vai começar mais um quadro do É legal e não é legal E nós vamos brincar de combinar as cores Eu e a Tia Camila vamos ter que montar aqui todas essas crianças Combinando o chapéu com a roupa de baixo Quem conseguir terminar em menos tempo Vence a brincadeira e comece o nosso É Legal Nova Infantil, faça sua torcida aí de casa Preparada Tia Camila? Preparada! É um, é dois, é três e valendo! E os meninos venceram! E por isso eu vou mostrar a primeira placa E olha só, já estou mostrando aqui pra vocês Essa criança está comendo tudo Sem reclamar, está muito feliz E quando você come sem reclamar Isso é legal ou não é legal? É legal! É muito legal Nova Infantil Porque assim você vai ter força e energia Além do mais, isso mostra que você é uma criança agradecida Por aquilo que Deus coloca na sua mesa Então agora a Tia Camila vai mostrar a segunda placa Vamos ver? Olha essa imagem Nova Infantil A criança não quer comer o que o seu responsável colocou no prato pra ela Isso! É legal ou não é legal? Não é legal! Não é nada legal Nova Infantil, sabe por quê? Porque assim, mostra que a criança é ingrata E ela não vai comer tudo aquilo que o seu responsável colocou pra ela E ainda mais, vai ficar fraca Por isso não é legal É isso aí Tia Camila Olha só, eu tenho certeza que você agora vai comer tudo Porque você é uma criança agradecida Sabe por quê? Nós precisamos de muita energia e força Porque nós vamos agora cantar e dançar E agora você vai dizer assim Deus é bom pra ti E por último Deus é bom pra nós Deus é bom pra nós Deus é bom pra nós O que eu estou seguindo é o bom Deus é bom pra nós Nova Infantil Chegou um momento muito especial Onde a gente vai falar com o nosso Deus Então você aí de casa, repete tudo o que eu disser Vamos lá? Senhor, obrigado Senhor, obrigada Porque o Senhor deixou Porque o Senhor deixou A sua palavra A sua palavra Pra me ensinar Pra me ensinar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E Nova Infantil Foi muito bom ter você aqui Na programação do Hora da Música Mas não saia daí Porque agora vai começar a História Bíblica Olá, Nova Infantil Seja bem-vindo A História Bíblica Eu sou o tio Rafael E hoje você vai ouvir Uma história sensacional Que nós tiramos Do gibi da turma da Mônica, né? Não! Nós tiramos aqui da Bíblia Que é 100% verdade Tudo que Deus escreveu aqui Aconteceu ou vai acontecer De verdade Então você pode ter certeza De que a história Que você vai ouvir hoje Aconteceu de verdade Mas antes Antes da gente começar A nossa história Nós temos quantas regras? Três regras A primeira regra é Sentar educadamente Então aí na sua casa Você vai sentar educadamente No sofá Na cadeira No chão Com perninha chinês Mas sente educadamente Tá bom? A segunda regra é Prestar atenção Então você não vai ficar Olhando pro lado Não vai ficar olhando Pras outras pessoas Jogando joguinho Não! Você vai prestar atenção Aqui em mim E em tudo que vai acontecer Aqui na história Tá bom? Você pode fazer isso Eu acredito em você Eu sei que você vai conseguir E a terceira regra é Fazer silêncio Então ó Nada de ficar conversando Com ninguém Você vai fazer silêncio E prestar atenção Aqui em mim Tá bom? Na semana passada Você ouviu A história de como Deus criou O mundo Que ele criou As árvores Os animais Criou o ser humano E qual era o nome Do primeiro casal Homem e mulher Que Deus criou? Adão e Eva Exatamente Só que Adão e Eva Eles desobedeceram A Deus Eles pecaram Contra Deus Foi aí que O pecado Entrou no mundo Sabe Sabe qual é Por que que isso é ruim? Porque todas as pessoas Que nasceram Depois de Adão e Eva Já nasceram Com o pecado E é aí Que a gente vai começar A nossa história de hoje Adão e Eva Tiveram filhos Muitos 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 Filhos Olha aqui ó E começou a encher A terra Com muitas pessoas E essas pessoas Já nasciam Com o pecado Elas já estavam Com o coração Sujo Elas desagradavam A Deus Elas faziam Faziam coisas Que Não agradavam A Deus Elas desobedeciam A Deus E o pecado Começou a crescer Essas pessoas Começaram a desagradar A Deus Tanto Que Ele decidiu Destruir Tudo aquilo Que ele tinha feito Lembra aquelas coisas Lindas que Deus fez Na história que você ouviu Semana passada Deus ele decidiu Destruir Tudo aquilo Por causa Do pecado E é isso Que o pecado Faz com a gente Quando a gente Desobedece Os nossos pais Quando a gente Desobedece A Deus Aquilo que Deus diz Na Bíblia Nosso coração Fica sujo E Deus ele odeia O pecado E foi por isso Que ele decidiu Destruir Tudo aquilo Que ele tinha feito Mas Não é uma história Ruim Sabe por quê? Porque no meio Desse povo No meio De todo aquele pecado Tinha um homem Que agradava A Deus Que ele queria Obedecer A Deus Você sabe qual é o nome dele? Noé Olha aqui Noé Noé Era um homem Que obedecia A Deus Ele queria agradar A Deus Ele lia A Bíblia Ele orava Ele queria agradar A Deus Em tudo Que ele Fizesse E sabe de uma coisa? Obedecer É sempre A melhor Escolha Repete comigo Obedecer É sempre A melhor Escolha E Noé Sabia disso Ele sabia Que obedecer A Deus É sempre A melhor Escolha E mesmo Que aquelas Pessoas Estivessem Desobedecendo A Deus Fazendo Coisas Erradas Noé Sabia Que obedecer A Deus É sempre A melhor Escolha E por causa Disso Deus deu Uma missão Enorme Para Noé Era uma missão Muito difícil Mas Que poderia Salvar A humanidade Também Olha aqui Tinha A família De Noé Noé Não estava Sozinho A Bíblia fala Que ele tinha Três filhos Você sabe qual era o nome Dos filhos de Noé Repete comigo Sem Can E Jafé Vocês decoraram O nome dos filhos de Noé Vamos lá Mais uma vez Sem Can E Jafé Esses eram os nomes Dos três filhos De Noé E eles também tinham As suas Esposas Olha aqui Tinha as suas Esposas E Noé também Olha aqui Tinha A sua esposa E a Bíblia fala Que Noé Era um homem Que agradava a Deus E por isso Sabe como que Deus Ia Destruir A humanidade Ia destruir Tudo aquilo Que ele tinha feito Ele disse que ia mandar Uma chuva Uma chuva Muito grande Um toró Ia cair Muita chuva Muita 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 Chuva Ia destruir Tudo E o nome Dessa grande chuva É Dilúvio Só que sabe qual é o problema? Nunca tinha chovido Na terra Nunca tinha caído Água do céu Então aquelas pessoas Que desobedeciam A Deus Elas não acreditavam Porque nunca tinha chovido Mas Deus falou Para Noé Que ia chover Que ia cair água do céu E que aquela chuva O dilúvio Ia destruir Toda a terra Então Deus Deu uma missão Para Noé De que Noé Tinha que construir Um barco Um barco Muito grande Chamado Arca Repete comigo Arca Isso Deus deu uma missão Para Noé Construir uma arca Que ia salvar As pessoas Que estivessem dentro Da arca E tudo que estivesse Lá dentro Ia ser salvo Mas se alguma coisa Ficasse fora Ia morrer Então Deus deu essa missão Para Noé Muito grande E ele Obedeceu Lembra que eu falei Que Noé Queria obedecer a Deus E que obedecer Sempre é a melhor escolha E Noé Obedeceu Imediatamente Isso me lembra Uma coisa Muito importante Que eu quero ensinar Para vocês Os passos Da obediência Obedecer Não é só você fazer Porque a sua mãe O seu responsável Pode falar assim Fulano João Vai guardar Seus brinquedos Aí você pode até ir Mas se você fizer assim Ai de novo Toda hora Tem que guardar Um brinquedo Você acha que você Está agradando a Deus Fazendo isso Não Sabe por que? Porque obedecer É você fazer Imediatamente Ou seja Na mesma hora Que o seu responsável Mandar você fazer Alguma coisa Você tem que fazer Fazer imediatamente Fazer completamente E sem reclamar Então Se o seu responsável Disse assim João Vai guardar Todos os seus brinquedos Aí você Deixa Um brinquedo Ali de lado Esconde ele Não guarda ele Você fez completamente? Não Fazer completamente É fazer tudo O que o seu responsável Mandou E fazer Sem reclamar Que foi o que eu falei Se você ficar Ai mãe Eu não quero Estou jogando videogame Agora eu estou brincando Depois eu faço Depois eu faço Você acha que está certo? Não Obedecer É você fazer Imediatamente Completamente E sem reclamar E Noé Fez isso Ele obedeceu a Deus Em tudo Então Ele E a sua família Começaram A pegar A construir Os materiais Para essa arca Olha aqui Cortaram As árvores Pegaram A madeira Olha aqui Pegaram a madeira Para poder construir A arca A Bíblia fala Que essa arca Era feita de madeira De madeira De cipreche Repete comigo Difícil essa palavra Cipreche É um tipo de madeira E olha que eles Pegaram Cortaram a madeira Começaram a ferver Porque ela Ia ser revestida De piche É um material Que serve para vedar Ali para proteger A arca Para não entrar água Então eles pegaram Todos os materiais E começaram A construir Aquele barco Muito grande Aquela arca Você está doido para ver Eu vou lhe mostrar Olha aqui Começaram A construir Aquela arca Foram construindo Construindo Pegaram os materiais Aqui Colocaram a madeira Foram fazendo Foram construindo E demoraram Muito tempo A Bíblia fala Que eles demoraram Anos Para construir Enquanto isso Aquelas pessoas Que desagradavam A Deus Que desobedeciam A Deus Ficavam zombando De Noé De Noé E da sua família Você acha isso Certo? Deus Ele odeia A zombaria E aquelas pessoas Ficavam Que que vocês estão Fazendo aí Cair água Do céu Onde já se viu Nunca choveu E vocês vão construir Uma arca Vai chover Cair água Do céu Que vai destruir Tudo Ah eu acho que vocês Estão ficando É loucos Vocês Vocês não estão Batendo bem não Eu acho que isso Não vai acontecer não Não vai dar certo Isso não Começaram a zombar De Noé E da sua família E Noé Sempre falava Olha Arrependam-se Arrependam-se Pecados Parem de fazer Essas coisas erradas Que vocês estão fazendo Parem de desobedecer A Deus Porque ele vai Destruir o pecado Ele vai destruir Esse mundo Entre aqui na arca Com a gente Para vocês serem salvos E eles Não deram ouvidos Para Noé E Noé E sua família Continuaram Construindo a arca Olha lá A Bíblia fala Que a arca Tinha três andares Aqui só tem um Então Eles continuaram Construindo a arca Continuaram Aqui Construindo Noé subiu Aqui Bateu Para construir A arca Pegou o picho Colocou em cima Da madeira Para revestir Tudo Foi construindo Construindo E olha aqui Três andares A Bíblia fala Que a arca Tinha Três andares Começou a construir E Noé Avisava o povo Olha Arrependam-se Dos seus pecados Parem de desobedecer A Deus Porque Deus Vai mandar Uma chuva Muito grande E eles Não deram ouvidos Para Deus Nem para Noé Mas Noé Obedeceu Obedecer É sempre A melhor escolha Vamos repetir Obedecer É sempre A melhor Escolha E sabe Talvez você pense Que Ai tio Mas é difícil Obedecer E eu acho Que meu responsável Está errado Quando ele manda Eu lavar a louça Quando ele manda Eu levar o lixo Para fora Quando ele manda Eu ajudar A limpar a casa Eu acho que isso Está errado Eu não quero obedecer A Bíblia fala Que sempre É melhor Obedecer Talvez você não entenda Por que o seu responsável Está mandando você Fazer aquilo Mas eu posso te garantir Que obedecer É sempre A melhor escolha Então se o seu responsável Disser assim Maria Vá fazer O seu dever de casa E você está brincando Pare de brincar E vá fazer O seu dever de casa Obedeça Imediatamente Completamente E sem Reclamar Eu sei que pode parecer Difícil às vezes Mas sempre É melhor Obedecer Obedeça O seu responsável Obedeça também A Deus E as autoridades Que Deus colocou Na sua vida Não só o seu responsável Mas também Seus professores As pessoas que são Mais velhas que você Os tios aqui Do novo infantil Os pastores Da igreja Todas essas pessoas São autoridades Que Deus colocou Na sua vida Que você tem que Obedecer E obedecer É sempre A melhor escolha E Noé Entendia isso E por isso Que ele decidiu Obedecer Obedecer a Deus Porque ele sabia Que aquilo que Deus Dissesse Ia acontecer E não parou por aí A Bíblia fala Que quando Noé Terminou de construir A arca Aquela arca De três andares Para salvar A humanidade Deus Começou A levar Os animais Até ele É Você acha Que Deus Não tem Um controle Sobre os animais Sobre a natureza Ele tem E a Bíblia fala Que os animais Começaram a ir Em direção a Noé Para entrar Na arca Deus ia também Salvar Os animais E a Bíblia fala Que Deus Mandou Um casal De cada espécie De animal Macho e fêmea Para entrar Ali na arca E também Sete casais De uns outros animais Também E olha aqui Deus começou A mandar Os animais De casais Olha aqui O elefante Macho e fêmea Olha aqui O jacaré Começaram a ir Em direção A arca Olha aqui As ovelhas Você acha que Deus Não é um Deus organizado? Ele é Os animais não foram Correndo E se batendo E passando um por cima do outro Não Eles foram Ordenados Um atrás do outro Em direção A arca Deus ele é Muito organizado Também Olha aqui O leão E a leoa Todos eles Começaram a ir Em direção A arca E o povo Estava olhando Estava vendo Tudo isso acontecer Mas mesmo assim Eles não queriam Não obedeciam A Deus Olha aqui Os animais A águia Também Foi indo Em direção A arca Todos os animais Foram indo Olha aqui Tem mais Foi um casal De cada espécie de animal Então foram Um casal De todos os animais A zebra Qual é esse cachorro Qual é esse cachorro Qual é esse animal aqui O cachorro Olha aqui O cachorrinho Também foi O porquinho Olha aqui E esse aqui Que animal é esse O cavalo E a égua Olha só O galo E a galinha Todos os animais Começaram a ir Em direção A arca E chegou o momento De Noé Também entrou Na arca Com a sua esposa Olha aqui Os animais Também Começaram a Entrar Na arca Olha aqui Todos eles Começaram A entrar Na arca Deixa eu ir ali Para o outro lado Olha aqui O elefante O jacaré E a ovelha O leão O esquilo Todos eles Entraram na arca Um casal De cada espécie De animal E mais sete Casais De outros animais A bíblia fala Que Noé E a sua família Ainda ficaram Sete dias Ali dentro Da arca Mas tio Ainda não choveu Ainda não caiu Água do céu Exatamente E o povo Continuava Falando de Noé Não vai chover Noé Acho que você Tá louco Não vai cair Água do céu Nunca caiu Continuavam Zumbando Continuavam Zumbando de Noé Mas Noé Ele queria Obedecer a Deus E ele sabia Que Deus ia cumprir Aquilo que ele disse Então eles entraram E a bíblia fala Que o próprio Deus Fechou A porta da arca Olha aqui Não foi Noé E a sua família Que fechou O próprio Deus Fechou A porta Da arca Deus Ele é muito Poderoso E eu te garanto Obedecer a Deus É sempre A melhor escolha Repete comigo Obedecer É sempre A melhor Escolha E agora Será que vai chover Será que Deus vai fazer Aquilo que ele disse Será que vai cair O dilúvio Que vai destruir A terra E vai salvar Aquelas pessoas Que estavam Dentro da arca As pessoas e os animais Você vai descobrir Na semana que vem Deus abençoe vocês Tchau Tchau Tchau